Bom, como o época de campanha tá aí, todo mundo tá saindo das ruas, eu vou fazer a mesma coisa que é pra não ficar no vácuo. Vim aqui à Feira da Aparecida pra cumprimentar os feirantes, abraçar, prometer e claro, assistir uma missa e fazer uma oração pra ganhar no primeiro turno. Porque nisso eu acredito. Quantos candidatos já passaram por aqui fazendo promessas? Seis. Você acreditou em algum deles? Nenhum. O que dá vontade de fazer com uma macaxeira com um candidato mentiroso? Dá pra ele. O cara vem aqui, promete, ganha os votos e depois o que acontece? Some. O que peixe é esse aqui? Pacu. Pra quê, rapaz? Pra cu. O meu governo Pacu vai ser desse tamanho aí, ó. Bala ou bigode? Ficou intimidado por causa do meu bigode. Vamos lá, Olimpíadas de ticais de Jaraqui. Quanto tempo tu tica o Jaraqui desse? Nem minuto. Cadê? Manda a bala aí, bora ver mesmo. Relógio na tela aí, vamos lá. Ele merece o quê? Medalha de ouro, prato ou bronze? Medalha de ferro. O que tá fazendo aqui por aqui? Como eu sempre passo aqui pela Feira da Aparecida, até pelo fato de eu morar aqui no bairro. Ah, eu sei que tu morava aqui na feira. Ah, eu moro aqui na Feira da Aparecida. Afinal de contas, nós precisamos mostrar que os jovens também têm consciência política. Todo mundo agora quer ser responsável pela água, pelo transporte. Tá faltando água aqui na Aparecida? Não é nem questão de faltar água. O rio é bem aqui. Tá, eu tô cobrando taxa de esgoto do pessoal aí. E não tem esgoto aqui na Aparecida? Não é questão de faltar esgoto, preste atenção. O problema é que tão cobrando essa taxa de esgoto na conta de água, o que eu considero um verdadeiro absurdo. Se você reparar, muitos e muitos bairros não tem nem estaneamento. Aqui a gente tem algo parcial. Mas aquela coisa, se ficarem prometendo muita questão de transporte, prometerem melhor infraestrutura pro pessoal da feira, prometerem isso, prometerem aqui, todo mundo promete. Cadê o Ronda no bairro? Tá funcionando aqui? Ronda no bairro? Que que é isso, né? No meu governo vai ter o Yamaha no bairro, vai resolver o problema da população. No meu governo eu vou tirar essa feira daqui. Vou colocar lá no shopping. Eles vão trabalhar de lá, vão sair no sol quente. Aprovada a ideia? Aprovada. Olha só, isso aqui é que eu vou encontrar na prefeitura. Eu vou assinar o abacaxi. Não é pouca coisa não, é muita bronca. Mas eu tenho coragem, eu tenho medo não. Tá ouvindo? Quantos candidatos já passaram por aqui? Quatro por dia. Passa quatro por dia? O que que eles fazem? Só promete, promete e é a mesma coisa. Abraça vocês? Abraça, eu peço sim que eles só tem dois por cento. É dinheiro e a dureza. Ah, eles vêm fazer caminhada liso? É liso, porque eu digo, olha, a receitinha, a lei não permite mais, entendeu? A lei permite mensal. Tem gente aqui que reclama do tamanho do ovo. Dizem que o ovo é pequeno. No meu governo, cada ovo vai ser do tamanho de um ovo de um avestruz. Você não conhece um ovo de avestruz? Mostra aí, editor, o tamanho do ovo de um avestruz. Esse vai ser o ovo padrão pra ser vendido na cidade de Manaus pelo preço desse, que é o que a população de Manaus merece. E aí, deputado, porque o senhor só aparece aqui na feira quando é dia de eleição de ganhar voto? Essa é a pergunta que é feita pros outros candidatos, rapaz. Eu venho aqui porque eu sou diferente. Quantos já passaram por aqui antes de mim? Pra ver uns 30 já, só dando esses cartazinhos aqui, olha, mas dinheiro... A gente vem tudo liso caminhar aqui. Tudo liso, pra comprar uma castanha não tem. Pra ficar com pena, tudo que não vai dar dinheiro pra eles. Vou lascar, meu irmão, desse jeito, olha, vou dar dinheiro pra eles, pra comprar um castanha. Eu tenho que sentir um aqui, ó, pra gostar, ver todinho o castanha aqui pra ver se eles conseguem. O candidato sabe nem de cascar castanha que vem aqui. Vai chorar o que? Eu sei de cascar, mostra aí. Ganho o voto. Rapaz, ainda vou observar muito aí, se você vir aqui só essa vez, aí não vai ganhar não. Tem que vir mais vezes aí. Toda terça eu venho. Fechado então, toma o puto de rosto. Agora eu vou lá dentro da igreja pra fazer a minha oração pra ganhar no primeiro turno, porque eu acredito que venha tudo. Vamos lá. Me diga uma coisa, tem uma oração forte aí, boa, pra eu ganhar a eleição no primeiro turno pra prefeito? É. Vai ser difícil, mas você acredita que eu venço pra primeiro turno, pra prefeito de Manaus? Rapaz, tem que ter muita oração. Me dê uma bênção aqui, rapaz. Eu te guardo, meu Deus e minha paz. Pra nós, pro povo amazonense. Obrigado.